O motociclista que deu seis tiros em um ladrão em plena BR-262 em Jardim América na semana passada se apresentou hoje à polícia. Ele confessou o crime, mas foi liberado. Mesmo assim, vai responder por dois crimes. Jean Carlo foi liberado porque já havia passado o flagrante do crime. Já a Juracy continua internado em estado grave. Ele também vai responder por roubo com aumento de pena por uso de arma de fogo.